Olha, é o seguinte, a minha opinião na permuta é o seguinte, em vez de ele estar procurando permutar o Nogueirão, procurar se ajeitar o Nogueirão, porque o Nogueirão tem condições de 30 mil pessoas, 35, só todo mundo juntar, prefeitura, estado e trabalhar para ele, porque eu acho que a coisa mais certa que tinha era se o Nogueirão passasse para o município ou para o estado. Então você não é a favor da permuta? Não, não sou a favor, eu acho que eu sou a favor de que todo mundo chegue junto para trabalhar pelo Nogueirão, porque o local do Nogueirão é esse, se mudar para fora, vai encontrar muita dificuldade de torcedor vir. Você está confiante que possa virar página agora com o Nogueirão, uma reforma, uma melhora desse estádio, dos monstruenses? Se Deus quiser, eu acho que o Nogueirão, todo mundo falava, é porque ele estava, a gente olhava o gramado morto, mas graças a Deus recuperou mais ou menos, eu acho que aquele que torcia para a permuta, hoje está torcendo, se Deus quiser, para que o Nogueirão permaneça aqui. Obrigado. 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 Obrigado.